A professora Marina começa o quarto semestre de trabalho na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Esta volta às aulas vem acompanhada de um reconhecimento importante. Marina é uma das sete vencedoras da 14ª edição do programa Para Mulheres na Ciência, uma parceria entre L'Oreal Brasil, Unesco e Academia Brasileira de Ciências. O projeto A Sobrevivência das Galáxias ao Longo da Teia Cósmica deve receber investimento de 50 mil reais. E a gente sabe hoje que as galáxias normalmente não evoluem sozinhas, normalmente elas estão em estruturas maiores, cercadas de outras galáxias, cercadas de gás que tem entre as galáxias e tudo mais. E esse meio onde elas estão afetam a forma como elas evoluem. E não está muito claro ainda como isso acontece e em qual circunstância. Então o meu projeto, o que eu pretendo dedicar à minha pesquisa nos próximos anos, é nesse ponto específico, é entender como o ambiente onde a galáxia está afeta a evolução dela. Marina nasceu no Paraná, cresceu em Santa Catarina e estudou em São Paulo. Acostumada a mudanças é daquelas pessoas que quando fala do trabalho, os olhos brilham. Com um sorriso largo, explica conceitos complexos de anos de estudo como se fossem simples. A caminhada como pesquisadora é longa. No meio do curso de engenharia elétrica, descobriu na física o rumo que queria na carreira. Foi ali, acabou. Eu botei o olho no telescópio, foi a primeira vez que eu olhei no telescópio. E eu botei o olho no telescópio e eu sabia que era aquilo ali que eu queria fazer para o resto da minha vida. E ali começou, né? Eu comecei a frequentar o observatório, comecei a fazer amizade com o pessoal da física, os astrônomos, em vez mais do que com os engenheiros. Dali em diante, mestrado, doutorado e pós-doutorado na França, onde ela estava até ser chamada na URGS há um ano e meio. Mulher, jovem, pesquisadora. O sentido do prêmio é o equilíbrio dos gêneros e o incentivo à entrada de mulheres no universo científico. Representatividade é tudo. Se as meninas veem a gente, elas pensam, eu também posso. E elas podem seguir. Se elas não veem, elas acham que talvez isso nunca passe pela cabeça delas. Então, com certeza, é importante. Com certeza. Eu acho que o prêmio tem um papel fundamental, ainda mais porque não é só o prêmio em si, mas também é a visibilidade que ele dá. Eu acho que isso é muito importante. A premiação será entregue no dia 10 de outubro, no Rio de Janeiro.